Boletim TV Universo Olá, boa tarde! Nesse mês acontece a campanha Novembro Azul, voltada para alertar os homens sobre o câncer de próstata. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, esta doença é a segunda mais comum entre os brasileiros. Médicos especialistas recomendam a procura por consultas a partir dos 45 anos. Entre os sintomas do câncer de próstata está a maior frequência urinária e a presença de sangue na urina. E o ex-jogador argentino Maradona passa bem após realizar uma cirurgia na cabeça. De acordo com o médico particular Leopoldo Luque, Diego Maradona aguentou bem o procedimento, está acordado e muito bem. O ex-jogador de 60 anos passou por uma cirurgia para drenar uma hemorragia no cérebro no hospital em Buenos Aires. Nesta quarta-feira, o médico Luque havia informado que ele estava internado por anemia e desidratação. A pequena hemorragia foi encontrada após exames também nesta quarta-feira. O boletim fica por aqui. Você encontra outras notícias nas nossas redes sociais, arroba TV Universo 32. Tchau, tchau!